e vamos fazer um vídeo seu né o pessoal tá com saudade cadê o nick que sumiu em cadê o nick que sumiu tô aqui fala tô bem o nick olha aqui olha aqui o rabinho balançante você tá bem ó você virou de costa para o pessoal manda um não beijo para o pessoal o nick fofinho o nick emagreceu ó tá esbelto agora ele tava gordinho senta aí nick senta senta o nick ó tava gordinho emagreceu tá esbelto né nick oi de costa o pessoal olha aqui aí aí fala pessoal que você gosta de passear quer passear você gosta passear de brincar né nick né e de capo né e aí